Olá, amigos e amigas, boa noite. É um prazer imenso estar com vocês aqui mais uma vez em uma das lives do CEAP, e dessa feita para a gente refletir sobre comunicação, marcas e logotipo no movimento negro. O CEAP está mudando a sua logomarca ao longo desses quase 40 anos pela terceira vez, e eu não posso deixar de prestar a homenagem ao artista plástico Togo Yorubá, nosso companheiro de muitos anos, e que fez a primeira logomarca do logotipo do CEAP, que eram dois meninos em ascensão com as mãos para o alto, hoje já fizeram doutorado e pós-doutorado, estão espalhados pelo mundo por conta de todas as nossas lutas. Uma das questões importantes é que, ao longo desses 40 anos de conquistas de enfrentamentos, de superações, nós não temos efetivamente uma marca do movimento negro que nos identifique de forma universal ou de forma nacional. Cada entidade, cada organização produz as suas lutas, produz os seus resultados, esses resultados se agregam nos nossos ganhos sociais, mas efetivamente o cartaz, o logotipo, a mensagem, a fala, o grito de guerra, eles não se consolidam como um processo coletivo de luta. E é sobre isso que nós vamos refletir aqui, e outros tempos também, com a participação de Dom Filó, do Luiz Carlos Gá, da Semibrasil, do Nelson Inocêncio e da Ruth Pinheiro. Eu queria convidar agora o meu amigo Luiz Carlos Gá, parceiro secular do século passado, nesse sentido, do milênio passado. Aliás, todos vocês, exceto a Samir, Todo mundo é do milênio passado aí nessa luta. Bom dia, cheguei lá. O Luiz Carlos Gá é designer gráfico, formado pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ex-presidente do Conselho Executivo do Instituto Palmares de Direitos Humanos, do qual ele também fez a marca, o logotipo. Ele é professor também de designer gráfico em várias instituições de ensino técnico e superior, é artista plástico, trabalha com pintura, gravura e escultura, criador do logotipo do IP Afro e o motorista do Trator de Viludo, que é uma das críticas mais saudáveis e instigantes do movimento negro. É contigo mesmo, Gá. Bom, menina, olha que coisa complicada, né? Porque é a primeira vez que eu faço uma live e as pessoas não gostam muito de me chamar para a live porque eu falo muito palavrão, entendeu? E aí as pessoas nunca me querem falando palavrão. O Adame, por exemplo, eu fiz mais de 200 banners para divulgar o trabalho do Adame. E o Adame ainda assim dizia que eu não podia fazer parte da live porque eu estaria numa sala com um desembargador e tal e não pegava bem. Enfim, eu estou hoje aqui. As pessoas, inclusive, me pediram para eu me conter em relação às palavras. Eu estou tentando, né? Mas eu queria dizer o seguinte, como é que eu sou um trabalho com a questão de combate ao racismo? Como é que eu posso combater o racismo sem falar palavrão? Fica muito complicado. Mas eu estou aqui tentando me conter, não é isso? Então, mas eu queria começar chamando três entidades aqui junto comigo, até para me ajudar. Uma é o Janá Garcia, presente, que acabou de voltar para casa. Abdias Nascimento, que eu tenho uma relação com Abdias muito interessante, porque eu não posso, em qualquer lugar que eu esteja, eu tenho que falar em Abdias, porque o racismo inviabiliza as pessoas, principalmente as pessoas que têm importância para a gente, né? E imagina que a comunidade negra conhece bem o Mandela, mas não conhece o Abdias. Então, eu tenho que sempre falar em Abdias para puxar essas coisas. E depois meu pai, Ari Bartolomeu de Almeida, por que meu pai? Então, essas pessoas estão todas aqui comigo, do meu lado aqui, tem. Janá Garcia está aqui, Abdias está junto comigo, e meu pai está aqui atrás de mim, me dando uma força. Por quê? Porque todo mundo tem uma história, né? E eu resolvi contar a minha história, porque eu, quando começo a contar a minha história, eu tenho que falar sobre o meu pai, né? E a minha história toda vai estar ligada às imagens. Porque eu sou de verdade sempre, sempre já, entendeu? Todo mundo, os meus alunos da universidade, eu sempre dizia para eles o seguinte, que todo mundo pode desenhar, todo mundo sabe desenhar. As crianças já começam a desenhar. Uns param de desenhar, e outros continuam, que é o meu caso. Entende? Então, voltando para o seu Ari, o seu Ari, uma vez, já lá com meus 14 anos, talvez, ele percebeu a minha capacidade do desenho e tal, e ele virou para mim o seguinte, vamos sair comigo. Aí eu levei, ele saiu comigo, me levou lá para o Museu de Belas Artes, e me apresentou Casimiro Ramos. O Casimiro Ramos era um pintor que trabalhava dentro do museu, e o museu, o museu, ele está no mesmo prédio com a Escola de Belas Artes. Está certo? Meu pai estava na outra, morava, ele trabalhava no outro lado, porque a Rio Branco, você tem, um lado você tem a Escola de Belas Artes, o Museu de Belas Artes, do outro lado, você tem a imprensa nacional, um pédio lá, a imprensa nacional, que hoje é uma outra história lá. Entendeu? O papai, então, me pegou, todo dia, ele saía para trabalhar, me deixava com Casimiro Ramos, que era um pintor, enfim, e eu comecei ali, naquele espaço maravilhoso, daquele pédio maravilhoso, eu não saí mais, porque dali eu me formei, porque Casimiro Ramos, ele era amigo de uma professora que fazia uma espécie de vestibular. Eu fiz o vestibular, passei para a Escola de Belas Artes, e a partir daí, a minha construção, vamos dizer assim, profissional, começa a partir daí. Não é? Então, tudo o que eu sei, começou ali, na Escola de Belas Artes, no primeiro. O que aconteceu, depois, com a ditadura, não é? Eu tive que sair dali, onde eu estava e tal, porque eu fazia parte do movimento estudantil e tal, e, enfim, eu tive que abandonar tudo, porque os militares começaram a detonar todo mundo e tal, e a gente teve que parar com isso. Eu fui parar depois, como eu não tinha como militar, eu fui, resolvi, entrei para a questão do IPCN. O IPCN começa ali, a minha história ligada, ligada à questão racial. Minha formação toda racial começa a partir do IPCN. Então, vocês vão ver aí umas imagens, depois vou projetar, que a minha vida inteira está ligada à questão, tudo que eu vi, que eu fiz, em termos profissionais, os designers que eu criei e tal, começa a partir, a partir dessa relação com a questão racial. Tudo que eu fiz em termos profissionais está ligada à questão racial. Então, nós estamos aqui, a Ruth Piero, por exemplo, que foi também presidente da, fundou a Casa Brasil-Nigéria, podemos até começar a mostrar algumas imagens aí, e podemos pegar a imagem número 1, por exemplo, vai mostrar a imagem número 1, essa mudança, não é? Porque eu sou uma, a minha geração toda foi a geração de designer que fez a mudança entre o analógico e o virtual, você pode ver na imagem, eu estou ali com pincéis e tal, e o computador do lado ali, é ali que eu comecei, então, saí do, abandonei os pincéis e comecei a trabalhar com a informática. Então, essa imagem mostra um pouco essa mudança ali entre o virtual, entre o o analógico e o virtual. Então, aí depois a gente pode ir lá para a imagem número 2, que vai mostrar um cartaz que é um dos cartazes mais importantes, que eu acho dentro do, é um cartaz de 88, não é? É um cartaz que vai, usei ali duas imagens ali, mas com uma imagem do Império e uma imagem importante também de uma fotografia que virou, que foi, que foi premiada, né? E eu usei essa imagem para fazer aquela marcha, aquela marcha de 88, que todo mundo, foi um dos movimentos de rua mais importante que a gente, que a negrada conhece, está certo? Essa imagem 3, essa imagem também vai mostrar ali a, esse momento importante, né, do zumbi é 300 anos, está certo? Foi uma imagem que inclusive, esse produto, esse momento, nos levou inclusive para os Estados Unidos, né? Filó foi comigo e tal, Neia Daniel, e nós vamos mostrar o zumbi que o americano não conhecia. Ficamos lá, acho que, se não me engano, uma semana e tal, e esse material que divulgou esse evento. na imagem número 4, é uma imagem que foi, que eu fiz para o Ministério da Cultura, para representar aquele momento de 1988, que é o centenário da abolição, mas já isso ligado ao Ministério da Cultura. A imagem número 5, fez parte vazio, né? Fez parte vazio, foi uma logo que eu criei, se não me engano, ali foi no Senegal, para mostrar, o Gilberto Gil, inclusive, foi o presidente da Fez Paca Brasil, e eu fui chamado para fazer essa logomarca do Fez Paca Brasil. Logo depois, eu tenho ali a imagem número 6, que é a Casa Brasil Nigéria, onde a RUT é uma das fundadoras da Casa Brasil Nigéria, né? Um espaço que foi, que a gente conseguiu através do, se não me engano, governador Anilo Batista, que abriu, deu uma casa para a gente, e o governo da Nigéria, modelou lá, a casa, criou um espaço arquitetônico e tal, e a gente pôde trabalhar na Casa Brasil Nigéria, até recentemente, até que houve o incêndio, e esse projeto está parado por causa disso, mas está lá a logomarca que eu criei para a Casa Brasil Nigéria. E também a imagem número 7, que é o Instituto Pamada de Direito Humano, que o RUT, Pinheiro também, e eu também, dirigimos lá, né? Então, essa logomarca é uma logomarca importante para mim também, porque ela é um arco, né? Dentro da, do movimento negro. Podemos ir finalmente para a imagem número 8, onde eu vou falar o meu trabalho particular, que eu criei, então, uma marca que eu... Coisa de Criouro. Coisa de Criouro é uma coisa interessante, porque essa marca eu estava dando, eu trabalhava na universidade ali, ela foi Cândido Mendes, não, está-sar. Dava aula na estática de estar e, de repente, eu descobri, eu resolvi abandonar o emprego e montar um negócio para mim e criei uma empresa que trabalhava com camisas, né? E eu fui o percursor, inclusive, dessa percursor dessa empresa que estampava as camisas com imagens afro-brasileira e afro-africana, religiosas e tal. O Coisa de Criouro foi um projeto super interessante, porque com ele eu conheci uma série de pessoas importantes, Sandra de Sá, usava minhas camisas e tal, enfim, várias pessoas importantes que começou a usar esse produto meu. Agora, você tem um monte de gente vendendo camisas e tal, com tampados ligados à questão africana, mas eu, na realidade, fui num percursor, estou falando de 20 anos, talvez, um pouco mais. de repente surge, a partir do Coisa de Criouro, eu tive que abandonar essa marca, porque eu me separei da minha sócia e eu tive que montar um outro negócio e tal. então saí do Coisa de Criouro e montei a Nota Preta e continuei ainda vivendo de vendas de camisas e tal. É uma empresa que eu continuei tomando isso. Em 19... deixa eu ver, 14, 2014, eu criei um projeto que a Pedrina de Jesus me deu esse nome Tator de Viludo porque eu fui muito combativo em relação a essa questão da política partidária. Eu tenho um problema sério com a política partidária porque a política partidária, esses presidentes todos que passaram pelo Brasil todo, eu diria de Marechal de Odoro até até o capitão todos esses governos todos eles não fizeram nada em função da nossa luta em prol da nossa luta antirracial. E eu criei essa Estator de Viludo foi a Pedrina de Jesus que me deu esse nome e eu passei a usar esse nome para combater essa política os presidentes todos que não fazem nada em relação ao nosso genocídio brasileiro e tal genocídio negro e eu usei esse nome Tator de Viludo para poder fazer combate essa política partidária que não que não consegue resolver essa questão racial. E finalmente agora estou com essa camisa inclusive aqui que eu vou pegar vou pegar uma carona com o Spike Lee e trago agora um nome um novo nome que é o Faça Coisa Certo é uma coisa que vocês vão ouvir falar muito agora porque eu tenho agora duas pessoas importantes que são meus sócios Daniela e Pedro e nós estamos agora em cima de um projeto social que vai revolucionar essa questão principalmente da mulher negra então essas logos eu tenho aqui uma mapoteca aqui com muita coisa para mostrar mas o tempo não vai não vai permitir porque eu peguei só essa quantidade de imagens que eu tenho mas foi tem mais coisas para mostrar mas eu selecionei essas oito imagens para poder mostrar o meu trabalho de design eu queria dizer também aproveitar sobre essa questão da logomarca que na realidade é o tema dessa live e para tentar identificar o que significa qual é o papel de um logotipo porque como falamos logotipo nós estamos falando em imagens tipográficas logo quer dizer isso tipo é tipografia então o logotipo ela na verdade é uma identidade visual que vai vai representar uma coisa que está ausente uma coisa que está ausente então você precisa de ter uma identidade uma imagem que possa representar a empresa que não está lá é importante você tem então a identidade visual ela vai fazer essa representação gráfica para empresa para entidades e tal e é nisso que eu trabalho esses anos todos então hoje a última criação que estou fazendo agora é que se faça coisa certa que vai representar um projeto que eu diria que é fabuloso que vai trabalhar em cima de um projeto social é em cima da da mulher negra basicamente isso valeu obrigado boas falas boas memórias eu acompanhei parte desse trabalho evidentemente eu queria agradecer a tua participação e daqui a pouco você volta